Olá, hoje eu quero falar pra vocês sobre alecrims, que também é um óleo que tem vários tipos. Nós vamos falar hoje sobre o Rosmarinos Officinalis, e dele a gente tem três quimiotipos mais utilizados na aromaterapia. O primeiro é o quimiotipo Cineol, que é considerado o óleo do estudante, e com ele você tem clareza mental, foco, memória e concentração. Durante o dia, de manhã vai te dar disposição e ânimo pra ter um dia alegre, e à noite ele vai te dar alívio do cansaço físico e mental. Ajuda a trazer alegria e anima as mentes depressivas. O segundo é o cânfora, que ele tem uma ação mais forte ali na parte muscular, então vai beneficiar as pessoas que fazem atividades físicas, com câimbra, torcicolo ou dores musculares. E por último, nós vamos falar do quimiotipo Verbenona. O Verbenona, ele é mais relaxante, harmonizador físico e nervoso. Ele vai equilibrar as oscilações de humor pra nós mulheres nos períodos de TPM e menopausa. Traz estabilidade e tranquilidade pra mente, e ele vai amenizar processos de raiva, impaciência e irritação. Agora, quando você for comprar o alecrim, você já sabe, já consegue pedir o alecrim mais adequado pra sua necessidade.